Antes de qualquer coisa, coloca a cara no sol pela manhã, sério, confia em mim, só faz isso. Quero ficar aqui o dia inteiro. Eu vou sair só à tarde, mas hoje eu vou gravar algumas partes de manhã aqui em casa. Espero que fique legal aí. Porque eu só sei que um vlog vai ficar bacana quando o vlog termina, não? Super bom dia, mesmo que você veja à noite. Espero que você sinta aquecido igual eu tô me sentindo agora. O mundo é lindão pra caraca. Não tinha feito nada ainda, tipo, mesmo. Eu só acordei e fui lá pra fora. Vamos acordar, né? Precisa. É importante. Tem que acordar ouvindo música. Senão o dia, a vibe perfeita vai caindo. Se você acordar e escutar uma música, dica. Seu dia vai ser bem melhor. Confia em mim. Fica. Essa música é muito legal, né? Tô morrendo de preguiça de fazer qualquer tipo de coisa. Tipo, até agora eu não comi ainda e eu tô com preguiça de... E aí, eu tenho um... Tô morrendo de preguiça. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.